Bom dia pessoal, dormi com o Marcão, realizei meu sonho, dormi de conchinha com o Marcão Pois é, o quarto só tinha cama de casal, os dois caras que se aturam, roncam E os dois frescos lá do outro lado, lá com camas separadas Mas eu realizei, pelo menos eu realizei meu sonho de dormir com o Marcão em um motovlog E aí, vou mostrar pra vocês, aqui tá fazendo 12 graus, show de bola, tá gostoso Aqui pegou 9, tá lindo Marcão, ainda não tô mostrando pra você não, mas ó, fala aí Agora fala sério pros meus inscritos, qual a sensação de dormir comigo? Porra, abraceu gordinho aqui, ó, ó, delícia esse aqui, delícia Dormindo de conchinha, os caras tem que se virar, parar com esses preconceitos bobos aí, né Vem cá, você me salvou ontem, não foi? Conta aí pra você, como foi que eu cheguei aqui Aí Marcão ligou logo a água Valeu, vem aqui tomar um banho quente Marcão, bora, vai tomar um banho quente, ligou a água, botou ali a água pra não esquentar no chuveiro ali Aí eu fui pro banho, galera, imediatamente Bom, como é o nome da pousada aqui? Pousada Cecília Ó o outro ali, ó, tudo mal acabado, bicho, porque ele disse que ia acordar E aí o Rick falou, não Oito horas eu tô pronto Oito horas eu tô pronto, partindo Quem bateu pra acordar fomos nós Pô, mas friozão, cara, eu não tô acostumado a isso E vocês? Mostra a luva que você tava, velho Gente Eu tava com uma luvinha normal Luvinha normal, cara É porque é melhor nem fazer marca, não, vai, mostra a marca, vai X11, pô, X11 X11 de verão, gente, aqui, ó Luvinha normal De verão, cara Nada especial, né? Então, a gente acordou já A gente vai agora lá pro Corvo Branco, não é isso? Corvo Branco, Corvo Branco Vamos lá pro Corvo Branco e dar uma Tomar café antes É, comer, né? Minha exigência é tomar café Tem que tomar café Isso O Rick tá a milhão, dormindo Vamos lá acordar Vamos ver aqui, vamos ver Vamos ver se a gente consegue acordar o Rick Vai, Rick, ó Não, por quê? Tem que acordar Seus merda Seus merda Criança de cis merda Oi de casa Ricardo Boa tarde Posso filmar? Fica à vontade Posso filmar, Ricardo? Pode Licença, hein? Tô pelado mesmo Tá nu? Nu, tá O rei está nu Royal Enfield Agora eu te falo uma coisa Vocês são dois vagabundos, velho Porque o Ricardo disse assim Temos que sair oito horas, não sei o quê Quem foi o despertador, fez assim Meu Deus do céu Nós somos os despertadores Meu Deus do céu Tinha que ter dado um suco E aí vocês dormiram de coxinha? Sim Olha a babinha dele ali no travesseiro A minha Ah, foi a cama de casal Ah, não foi a cama de casal A cama de casal foi A minha esposa vai ver o vídeo Chico, ele sentiu frio a noite Ele veio pra casa Rapaz, ó Nada contra Qual o problema? Eu dormi com o Marcão Marcão teve o prazer de dormir comigo Carinhoso, não? Muito Quentinho, Chico? Quentinho, hein? Quentinho E faz um barulho, velho Ele faz um barulhinho Ainda vem com um barulhinho Rrrr Rrrr I'm taking it all in, baby It's breathtaking, looking at you You give me something to think on, baby There's nothing better than being with you These days that drive me wild I can't get you out of my head Got an addiction to your ways, baby There's nothing better than the days we share Oh, I feel it And oh, I feel the loving for you And oh, I feel good And oh, there's nothing better than being with you Galera, essa jaqueta aqui é muito boa Agora mesmo eu fechei o bolso aqui atrás Onde eu guardo algumas coisas Tô com a proteção de chuva e de frio E é quente, viu, gente Quentinho A jaqueta Aqui é frio Pra cá é frio pra caramba Mas a jaqueta deixa você quentinho E ontem a gente chegou Muito molhado A gente conseguiu Olha o camping Que legal Ontem a gente ainda conseguiu secar as roupas Colocando um aquecedor no quarto E aí deu pra secar legal Mas a bota não deu pra secar E a jaqueta A calça também não deu pra secar muito Mas a parte interna da calça tá legal A jaqueta também Ok A parte interna da jaqueta tava seca já O problema foi a bota Mas agora eu já tô acostumado Já deu pra acostumar com a temperatura E tá melhor do que ontem, né Isso aqui é lindo demais, viu, gente Aconselho a todos os motociclistas Que puderem vir pra Urubici Venham pra curtir essa viagem A estrada tá boa Muito boa Muito boa mesmo E olha que a gente pegou ontem à noite Neblina Chuva E ainda assim A estrada muito bem sinalizada Muito legal Eu tô usando o capacete No Risk FF302 Cedido pela minha querida Caymmi Motoshop Marcão O grande Guia aí da gente Marcão ontem foi Essencial pro nosso passeio Tranquilo e seguro Ele já conhecia bastante A estrada pra Urubici Então ele guiou a gente Guiou Brilhantemente De forma segura Fazendo as sinalizações Foi muito bom Ah, pessoal Tô usando a luva Da Royal Enfield agora Obrigado, pessoal De Campinas Royal Enfield Campinas Que me cedeu Essa luva Muito boa Depois de usar Aquela luva de ontem Da SW Que protegeu do frio Da chuva Se não fosse aquela luva Da SW Adventure Eu tava lascado Mas ela tá ainda úmida Mais uma coisa Que não deu pra secar Foi a luva E aí eu deixei ela aqui atrás Ela tá aqui no Na mala Pra secar Mas ainda assim Hoje não precisa Não tá tão frio assim Então eu tô E eu perco muito tato Com a outra luva Ela é excelente Pra Pra chuva e frio Mas A gente perde muito tato Então aqui eu tô Agora eu tô Ótimo Essa luva aqui é excelente Galera Da Royal Enfield E o Rick tá ali De Teletubbies Ó Ó a câmera ali 360 Ai Que onda E eu quero mandar um beijo Pro meu amigo Marco Schaffer Que tá aqui atrás Carinhosíssimo Tá numa Shadow 750 Curitibano Curitibano não Ele é de Foz do Iguaçu Mas mora em Curitiba Gente que lindo isso aqui Que coisa linda Teletubbies Teletubbies Que coisa linda Que coisa linda A gente quer E o que Eu tenho E o que Eu tenho Que coisa linda Não Que coisa linda Ti E o que Você tem Que coisa linda Já estamos aqui a cinco quilômetros da Serra do Corvo Branco, tá garoando um pouquinho, né? Tá bem leve, na verdade, é aquilo que eu te falei, a serração tá tão grossa, que ela condensa, não é chuva. Não é chuva não, é a garoa. Tá aí, gente, a Interceptor tá se comportando muito bem, até agora zero problema, nada, nada, nada. Respondendo bem pra caramba, bagagenzinha. Olha como ficou legal, ela já não tem muita, ela não tem muito jeito pra levar bagagem, mas tá dando, ó, deu jeito. Ó, aqui vocês tão vendo, ó, as caixas de maçã e aqui tem as plantações de maçã. Aqui é chamada Serra da Maçã? Aqui, na verdade, o pessoal tem a região de plantio e cultivo de maçã. De maçã, isso. E ali as caixas, o pessoal deixa, quando faz a colheita coloca nas caixas, os caminhões recolhem e levam pros comer. Tem uma plaquinha amarela lá, depois você dá uma olhada na plaquinha. Vai lá ler a plaquinha, é engraçado. É? É. Bora ver, o que tem escrito na placa. Devido ao valor da munição, não daremos mais tiro de advertência. Obrigado pela compreensão. Senhor ladrão, devido ao valor da munição, não daremos mais tiro de advertência. Obrigado pela compreensão. Entrada proibida. Essa é a placa aqui, ficou top demais, ó. Aí, pra quem acha que a Interceptor não pega uma visão, tá aí, ó. Tá aí, ó. E tá escorregando pra caramba, galera. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau.